Jesus está dizendo para você, venha, venha como você está. O livro de Lucas, capítulo 15, verso 20, nós lemos, Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. A parábola do filho pródigo é uma história que nos traz diversas lições, inclusive já fizemos diversas reflexões a respeito dessa história. E lições totalmente distintas uma das outras. E uma das principais coisas que eu ouço é, eu vou precisar me consertar antes de ir para a igreja. Não, eu preciso me consertar antes de voltar a frequentar a igreja. As pessoas dizem então, eu preciso melhorar esse aspecto para então ir para Jesus. Só que Deus, Ele não te aceita como você é. Isso eu concordo com você, mas Ele te recebe do jeito que você está. Talvez a frase, Deus não te aceita como você é, soe um pouco dura para você, um pouco estranha para você. Mas se Deus te recebesse como você é, pense comigo, não seria necessário que Ele enviasse Jesus até aqui à terra. Aliás, nós também não nos aceitamos como nós somos. Nós sabemos que em alguma área da nossa vida nós precisamos melhorar, nós precisamos ter algum esforço a mais em determinada área. Por isso que você está buscando a Deus. Por isso talvez você esteja assistindo esse vídeo, para que você cresça com Jesus. E Jesus, Ele é esse Pai bondoso. É esse Pai bondoso que recebe o Filho com um abraço e beija até o Filho que vem da lama. Então, hoje o convite para você é venha, venha como você está.